Música Olá, o Notícias da Câmara desta terça-feira, 5 de julho, começa falando sobre varíola dos macacos. O Rio Grande do Norte registrou mais uma pessoa suspeita da doença. O paciente é um homem de 34 anos que mora em Natal e tem histórico recente de viagem à Europa com passagem pela Inglaterra, Portugal e Espanha. Os exames já foram coletados e enviados para análise. Lembrando que o Estado tem um caso confirmado da varíola. E ainda sobre saúde, devido ao aumento no número de casos de covid, o Poder Público voltou a recomendar o uso de máscaras em ambientes fechados e também nos transportes públicos. Sempre que saem de casa, Fabiano Caldas e Ariadne Santos fazem questão de utilizar a máscara como medida de proteção. Eles estão entre os que seguem rigorosamente as recomendações das autoridades de saúde. Não sabemos se vai haver alguma outra variante, né? E a gente tem que se prevenir. Estamos vacinados e prevenidos. Mas o senhor só está usando máscara? O ônibus ou está usando constantemente? Sempre que sai à rua, estou usando. Principalmente em lugares fechados, ônibus, Uber. Está voltando os casos, aí tem que se prevenir mesmo. Você está seguindo a risca, essa recomendação? Sim, quando eu saio de casa, eu uso máscara em todo lugar. Diante do grande aumento no número de casos de covid no mês de junho, a Prefeitura de Natal e o Governo do Estado voltaram a recomendar o uso de máscaras em ambientes fechados e no transporte público. Em todo o Estado, foram mais de 18 mil casos de covid-19 notificados. Com o aumento no número de casos, veio também o acréscimo na ocupação dos leitos nas redes públicas e privadas. A gente já passa aí de 67% de taxa de ocupação de leitos críticos no Estado. Se a gente faz esse recorte por região de saúde, a gente percebe que a região metropolitana tem o maior número de pessoas internadas, até pelo tamanho da população. Mas já também fizemos várias reversões de leitos aí nesses últimos 20 dias. Mesmo diante do quadro, há pessoas que encontram desculpas para não seguir as recomendações. Alguns esquecem, outros usam de vez em quando, mas acham importante que a população se proteja. É porque eu esqueço, esquecimento danado, mas tem que usar mesmo. Exatamente. O senhor não está seguindo muito isso não, né? Esqueço, minha querida. Eu esqueço. Eu tenho um esticimento horrível. Estou tendo uma remédia agora para ver se melhora esse esticimento. Não estou utilizando, estou com as três vacinas, certo? Eu sei que isso não me imuniza total. Não estou mais usando a máscara. Tem dias que eu coloco sim, porque bate-se o medo, né? De novamente ter o Covid. Eu já tive o Covid por duas vezes. Então eu tenho medo sim. Então de vez em quando eu utilizo a máscara dentro do ônibus. Não é todos os dias, né? Porque a gente perdeu aquele costume. Além do uso de máscara nos transportes coletivos e em ambientes fechados, As autoridades de saúde recomendam que a população conclua o esquema vacinal. Incluindo as doses de reforços que já estão disponíveis. A gente tem recomendado fortemente a imunização. As pessoas precisam completar o esquema vacinal com as duas doses e as duas doses de reforço. Nós temos visto aí aumento na taxa de ocupação de leitos críticos e clínicos. E a grande maioria são de idosos ou pessoas com comorbidades que não tomaram as doses de reforço. Crianças com deformidades graves nas mãos ou membros superiores podem participar de um mutirão de cirurgias. Simone Silva. De 7 a 10 de julho, médicos da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão promovem em Natal um mutirão inédito. Para realizar cirurgias em crianças com deformidades graves nas mãos ou membros superiores. A ação ocorre no Hospital Infantil Varela Santiago. Em parceria com as Secretarias Municipal e Estadual de Saúde. Envolvendo nove médicos, sendo cinco potiguares. Mais de 20 pacientes já foram pré-selecionados e serão submetidos às cirurgias. Simone Silva para o Notícias da Câmara. Três colégios municipais estão sendo preparados para receber desabrigados das chuvas. Uma delas é a Escola Nossa Senhora da Apresentação na Zona Norte de Natal. A Defesa Civil de Natal atendeu aproximadamente 50 chamados por causa das fortes chuvas que caíram sobre a capital potiguar no fim de semana. Em Felipe Camarão, onde uma cratera se abriu, 25 casas foram interditadas. Para resguardar a vida dessas famílias, a Prefeitura montou três pontos para o acolhimento desses moradores em escolas municipais. Seu Francisco se emociona ao lembrar de tudo o que perdeu. Perdei tudo e a situação ficou mais difícil para mim ainda porque eu estou desempregado no momento. Ninguém queria estar na minha pele não. Agora reconstruí. Seu José Ribamar aguarda o momento de voltar para casa. Devido às águas que tirou o meu incômodo de dormida e agora está que nem Deus quer. Está tentando recuperação. Aí eu vou lá e ajeito o negócio para quando chegar o ponto de voltar para casa. Os estragos levaram a Prefeitura a decretar estado de calamidade. Pelo menos 28 residências foram interditadas pela Defesa Civil da capital nos bairros de Felipe Camarão, Ponta Negra, Candelária e bairro Nordeste. Na Zona Norte, 21 pessoas desabrigadas, após terem suas casas alagadas, foram acolhidas na escola municipal Nossa Senhora da Apresentação. A Defesa Civil foi contactada, que estava inundando a casa. Então, nós, da abordagem social, que é um serviço disponível aqui nas sentas, foi, resgatou, junto com esse pessoal, acolheu, na verdade, resgatou, não. Acolheu e fizemos o encaminhamento para a escola Nossa Senhora da Apresentação. Eram, no momento, 10 pessoas, mas hoje já temos 21 pessoas lá acolhidas. O diretor da escola conta que, desde o início da tarde de domingo, a escola já estava preparada para receber as famílias. No domingo, pela manhã, a Secretaria da Educação entrou em contato com a gente, informando que a escola tinha sido solicitada, né, para ser um ponto de apoio. Na tarde, viemos, demos uma arrumada na escola para estar recebendo a comunidade e, na noite do domingo, as famílias começaram a chegar. A escola está aberta, quem quiser fazer doação de alimento, a escola está aberta para estar recebendo. A Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social informou que outros dois pontos de acolhimento também já estão montados na cidade. Nós montamos três acolhimentos, né, na zona norte e leste da cidade, que fica na escola Nossa Senhora da Apresentação, na zona norte, na escola Henrique Castriciano, na zona leste, e temos também a escola Maria Cristina, que fica em Filipe Camarão. As escolas estão todas estruturadas com colchões, mantas, alimentação, kit de higiene, tudo que aquele desabrigado vai precisar. O vereador Mil Clay Leite esteve em um dos pontos de acolhimento, prestando toda a assistência necessária. Colocamos a assessora aqui para ficar aqui direto na escola, para que se precisar de alguma coisa, se tem criança aqui, né, tem idosos também que precisam de atenção, aí tem um lanche, tem um... A escola também está dando toda a estrutura de almoço, mas a gente vem com café, a gente vem com doação, cada um se ajudando, não só a gente, mas os moradores em si, na redondeza, a igreja estão ajudando as famílias, dando suporte, vindo aqui o dia todo, vindo saber o que cada um está precisando. E o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu aviso de mau tempo para 61 cidades do Rio Grande do Norte, entre elas, Natal, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante, que decretaram situação de calamidade pública. A previsão é de chuvas que podem chegar a 50 milímetros por dia, com risco de alagamento e pequenos deslizamentos em locais já afetados pelas chuvas no final de semana. E delegacias regionais no interior do estado funcionarão por 24 horas todos os dias. Tarsila Costa tem mais informações. Até então, das 10 delegacias, apenas as regionais de Mossoró e Caicó funcionavam de maneira integral. A medida está valendo desde a última segunda-feira, 4 de julho. As regionais atendem a autuações e ocorrências policiais de 142 dos 167 municípios potiguares. Estão funcionando em horário integral. As unidades de São Paulo do Potengi, Mossoró, Caicó, Pau dos Ferros, Macau, Nova Cruz, Patu, Alexandria, Santa Cruz e João Câmara. Tarsila Costa para o Notícias da Câmara. E olha só, vendedores informais da Praia de Ponta Negra receberam coletes e crachás para trabalharem de forma ordenada e seguindo a legislação. A iniciativa é fruto do projeto ambulante legal aprovado pela Câmara. O ordenamento da Orla de Ponta Negra e a legalização dos trabalhadores informais que atuam no local são ações realizadas pela Prefeitura de Natal através da censura e da CEMURB. Nós fizemos o cadastramento desses ambulantes. A gente está dando uma maior segurança para eles, para eles poderem trabalhar com mais segurança. E também dar uma privacidade maior também aos turistas, porque não adianta a gente estar enchendo de ambulantes lá, sem estarem legalizados, dando um prejuízo também ao turismo da cidade. Então a gente tem que trabalhar em conjunto, os ambulantes junto com o poder público. No final do ano passado, a Prefeitura aderiu ao termo de gestão das praias, termo de adesão à gestão de praias, junto ao patrimônio da União. Então, desde dezembro do ano passado, a Prefeitura agora é responsável pela gestão patrimonial da faixa de areia de toda a Orla de Natal. E isso traz uma série de atribuições e responsabilidades. A partir desse evento, aí sim a Prefeitura vai passar a outorgar os espaços públicos, a expedir as autorizações. E isso já faz parte desse cumprimento do TAGP, que por obrigação contratual, a Prefeitura tem que manter esse controle. O programa ambulante legal é uma proposição do vereador Ranieri Barbosa. Com a iniciativa, Ponta Negra passa a ser a primeira praia do Estado, com autorização para que essas pessoas possam trabalhar de forma legal e ordenada. A Câmara Municipal iniciou com 13 vereadores, onde fizemos uma visita técnica, posteriormente fizemos audiência pública e construímos uma parceria de dar um andamento para o ordenamento da faixa da Orla de Ponta Negra, dando o direito e a garantia ao trabalhador informal que possa trabalhar com tranquilidade e com segurança. E diante de um contexto de urbanização ambiental para que tenha os espaços. Já foram beneficiados 204 profissionais informais. Mas a expectativa é de que nos próximos meses o número de pessoas cadastradas seja de aproximadamente 500. Além disso, depois de Ponta Negra, a ação será estendida a outras praias urbanas. Já fizemos o cadastramento da Praia do Meio, Miami Beach, Praia do Forte. Vamos fazer na Ridinha. Toda a Orla de Natal vai ser cadastrada, todos os trabalhadores, quer sejam quiosqueiros, quer sejam ambulantes. E ao término desse cadastro, a Prefeitura vai pedir as autorizações, os crachais, os coletes, para que a fiscalização faça a identificação desses trabalhadores. O cadastramento dos beneficiados foi feito pela Associação dos Trabalhadores Informais de Ponta Negra. Unidos venceremos e a Associação de Artesãos do bairro. De acordo com as associações, a legalização de ambulantes, artesãos e camelôs representam a conquista aguardada há muitos anos. Isso aí a gente já vinha lutando mais de 18 anos pela legalidade do trabalhador informal de Ponta Negra. E hoje a gente está muito feliz porque vai ser um modelo para a cidade de Natal. Uma organização, o crachá, a identificação. E para a gente isso aí é muito gratificante. Que isso aí é uma vitória que a gente está tendo com o ambulante. E hoje ele vai ser reconhecido como um ambulante. Para a gente é muito importante todo mundo trabalhar, uniformizar. O ambulante é muito mal visto. Então a gente vai ter uma credibilidade de ser mais bem visto para o turista. É uma organização que a gente vem nessa batalha há muito tempo. Muito tempo que a gente vem nessa luta. Muito esperado, na verdade, nessa organização. Porque o reconhecimento nós já temos. Inclusive constitucionalmente. E nós estamos muito felizes com esse empenho agora das secretarias da prefeitura com relação a essa organização. Vamos ao nosso giro de notícias. G1RN. Cidades da região metropolitana de Natal decretam calamidade pública por causa das chuvas. No minuto, partidos marcam convenções para oficializar candidaturas no RN. Tribuna do Norte. IMET publica novo alerta de chuvas para 61 cidades do Rio Grande do Norte. Agora RN. IMET emite novo alerta de chuvas para 61 cidades do RN. Grande ponto. Prefeitura de Parnamirim decreta estado de calamidade pública. Bom, e eu me despeço por aqui. Até a próxima edição. Música 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 Música